Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao mais tipo de Fishing, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Se tem alguma dúvida, deixe nas perguntas e respostas, que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também. Para entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo e se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente nessa geração diária de conteúdo sobre pesca. Todo dia, às 18 horas, tem um vídeo novo aqui no canal falando sobre pesca. Pessoal, eu acabei de gravar, gravei ontem o vídeo sobre o problema na bateria da GoPro, da bateria genérica da GoPro, essa daqui, essa aqui é mais genérica, tá pessoal? E chegaram as baterias em duro com carregador, comprei um combozinho, né? Queria agradecer o Marlon, queria agradecer o Luciano, tá? Essa daqui eu consegui comprar através de um conhecido de um grupo, que é o Marlon, tá? Que ele tinha algumas dúvidas sobre baterias de GoPro, GoPro, configuração de GoPro e... Por acaso, eu tinha um amigo dele que estava indo para os Estados Unidos, e aí pedi-se, expliquei para ele as minhas colocações e tal, e aí ele optou por comprar as baterias, daí eu pedi um link, pedi uma indicação, daí eu falei para ele, ó, Marlon, Então, se for possível, eu também tenho interesse em adquirir, porque estou com problema nas minhas baterias, daí ele conversou com o Luciano, o Luciano se dispôs, foi muito solícito, tá? Então, eu queria agradecer publicamente aí os dois. E o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é um combo, né? Que vem duas baterias em duro da GoPro, um carregadorzinho da GoPro, tá? Aqui, ó, da tipo C, e vem mais um cabinho, né, da GoPro tipo C, ok? Xibu, por que você optou por isso? Por que você trocou? Eu recomendo você ver o meu vídeo anterior, sobre o probleminha que eu tive com as baterias paralelas na minha GoPro 9, tá? Então, optei por conta de evitar maiores problemas e evitar perder arquivos, perder vídeos, são importantes para mim, aposentar essas baterias paralelas e trabalhar com baterias originais. E, na hora de pesquisar sobre baterias originais, vi esse modelo novo, que é a Enduro, tá? Que tem um outro tipo de tecnologia de bateria, ela tem a mesma capacidade nominal dessa bateriazinha aqui, ó. Tá? Da versão azul da bateria da GoPro. Tá? Aqui, ó, GoPro original. Essa aqui é a bateria número 2, eu sempre numero minhas baterias, para eu saber qual que eu estou usando e qual que eu não estou usando. Então, essa aqui é uma bateria original da GoPro, tá? Aqui, ó, sinalzinho, tá? Todos os dados dela, tá? E essa é a azul, essa é a tecnologia normal, tá? Inclusive, ela não vem mais nas GoPros mais atuais. Ela já vem esta bateria aqui. Ah, Shibu, essa bateria é mais forte? Não, tá? Não. Ela é uma bateria que tem a mesma capacidade, a mesma amperagem, né? Muitas pessoas vão fazer, a mesma capacidade de fornecimento do que essa outra. Só que a forma de fornecimento dessa bateria é otimizado, enquanto o fornecimento dessa bateria não é otimizado. Ele tem mais perdas na hora de fornecer. Não me pergunte por que mais profundamente. Teria que estudar muito isso, mas vamos para os dados empíricos, os dados práticos, tá? E os dados de marketing dessa bateria também, né? Então, essa bateria, inicialmente, a bateria em duro, ela foi desenvolvida para trabalhar com temperaturas mais baixas. Esta bateria, ela sofre muito, tá? Na sua eficiência, em temperaturas muito baixas, né? Próximas a zero, abaixo de zero. Ela reduz drasticamente, né? A capacidade de fornecimento, né? Ou seja, né? O tempo de gravação, da prática, o tempo de gravação, o tempo de uso de uma GoPro com essa bateria. E, para otimizar esse uso, tá? Foi desenvolvida a bateria em duro, tá? Primariamente para trabalhar com temperaturas mais baixas. Qual que foi o efeito colateral positivo que ela teve? É que ela, mesmo em condições de trabalho de temperaturas e condições normais de uso, na média, ela também é mais eficiente. E isso eu pude comprovar na prática, tá? Como você fez, Chibu? Peguei, coloquei aqui na mesma configuração que eu uso, coloquei uma bateria dessa, carreguei até 100% na própria câmera, tá? Na própria câmera, chegou em 100%, abri um arquivo, deixei gravando, sem limitação de tempo, a hora que ele acabou, você vai lá, ó, gravou, X, tá? Mesma coisa, botei essa bateria, carreguei na própria câmera, com o mesmo setup, mesma condição, inclusive de iluminação, tudo igual, e coloquei essa bateria. Resultou em cerca de 16% de autonomia a mais, tá? Então, assim, ela, por si só, em temperatura ambiente, me deu 16%. Você vê alguns reviews chegam a 18%, outros falam em 14%, tá? De maior longevidade no uso da bateria, né? No tempo de gravação da bateria, tá? Então, isso já é uma vantagem, né? E esse tinha sido um dos fatores de decisão que eu tive, porque no marketing deles, eles falam em até 40%, tá? Mas deve ser numa condição muito específica para dar 40%. Em temperaturas mais baixas, isso vai se acentuando, tá? Esses 14%, 16%, vão aumentando. Talvez, em alguma condição específica de teste deles, chegou nos 40%. E eu acredito que tenha chegado, porque é uma empresa grande que não faria um marketing errado, tá? É uma coisa que agora eu olhei aqui e gostei muito, ó. Tá escrito aqui, ó. Lifetime Warranty, né? Ou seja, garantia por toda a vida. Vamos ver, né? Como isso daqui, é... Ler as condições, né? Tem que entrar no site lá para ler as condições. Produtinho original, comprado de forma legal. E é isso aí. E ele vem com um carregador, tá? Esse combinho que eu comprei, ele vem com um carregador. Esse combo foi um combo. De lá fora, ele custa 60 dólares, tá? Foi comprado nos Estados Unidos e ele custa 60 dólares. É... Vou falar um pouquinho sobre esse carregador. Na foto, eu achei que ele era maior, que ele tampava, que era igual o outro. Mas não, ele é um carregadorzinho basicamente normal. Encaixa aqui, ó. As duas baterias, tá? Com uma certa pressão aqui, ó. Isso é legal, que mantém os terminais bem em contato. Carregador tipo C. Dois LEDs aqui. Ele acende amarelo quando está recarga. Verde quando estiver recarregado já. E uma... Ele tem uma borracha, daquelas borrachas antiderrapantes de verdade, né, pessoal? Então, você pega, por exemplo, aqui, ó. É que aqui é muito liso, tá? Mas numa superfície... É... Aqui é meio áspero. Uma superfície muito lisa, ele é muito antiderrapante. E é melhor do que os outros genéricos, que nem tem isso aqui. Uma coisa, pessoal. Ele não carrega simultaneamente com potência total os dois bancos, tá? Ele carrega um banco com mais potência, depois outro banco. Depois que o primeiro banco estiver cheio, ele vai focar no segundo banco, tá? Então... Ah, eu entrei com duas baterias descarregadas aqui no carregador. Certeza que uma bateria vai chegar antes do que a outra, tá? Isso é normal. Ele vai priorizar a carga de uma bateria aí. No sistema eletrônico dele. Ah... E isso é legal. E é até inteligente. Porque... No caso de você... Você não vai usar duas baterias. Em teoria, se tem uma câmera só, você não vai usar duas baterias de uma vez só. Né? Então, você pode vir, coloca um... Coloca a outra. Carregou a primeira. Aí você vem, descarrega, coloca a outra e por aí vai, tá? Lembrando que, tá? Sempre, para as GoPro, até então, até a 11, fontes da 9 para... Da 7 para cima, recomendação do seu carregador é de 2 amperes, tá? 2 amperes para ele carregar. Mais rápido, sem danificar câmera, sem danificar bateria, sem danificar carregador. Ah, Shibu! Mas eu tenho um carregador turbo do meu celular e ele fornece 3.6 amperes e ele é turbo. Ele vai fornecer muita corrente e ele pode, por ser turbo, ter uma variação, né? Uma negociação com o celular de uma potencial negociação com o celular de uma corrente de tensão mais alta para otimizar a bateria de celular que provavelmente vai danificar a sua bateria, tá? Vocês já devem de ter visto por aí, olha, comprei uma GoPro, fui carregar a bateria e estufou, tá? Muitas vezes até trava dentro da câmera. Isso é uma característica de fonte acima do recomendado para recarga da câmera, tá? Para recarga das baterias ou da câmera. Então, assim, basicamente use fontes de 2 amperes. Ah, Shibu, posso usar de 1 amper? A câmera pode, vai demorar mais para carregar. Basicamente só isso. Ah, Shibu, se eu colocar as duas baterias, você falou que ela vai carregar uma depois a outra. Carrega melhor se eu colocar uma só e depois colocar uma segunda? Sim, tá? Porque ela vai focar a carga em uma só bateria. Do que ela focar prioritariamente em uma, mas já está fornecendo alguma coisa para essa. Tá? Bom, pessoal, é isso. Tá? É isso. Um carregador externo é muito legal, tá? É muito legal de você ter, porque você pode deixar carregando enquanto você está usando. Posso usar um power bank para alimentar isso aqui? Pode. Posso deixar ele carregando no acendedor do carro? Se for de até 2 amperes, pode. Posso usar uma fonte, sei lá o que. Se for dentro da especificação de até 2 amperes fornecer 5 volts, pode. Tá? E isso te dá uma comunidade de carregar duas. Ele tem, ele é automático, né? Na hora que ele chega no verdinho aqui, ele já para de fornecer alimentação para as baterias. Ah, Shibu, então eu posso deixar ele direto lá? Eu não recomendo, pessoal. Tá? Eu não recomendo. Eu acho que assim, carregou, tirou, guardou, né? Beleza. Não tem sentido você deixá-la lá, porque ela não vai perder carga se ela não estiver ligada em algum lugar. É simples, tá? E então, baterias novas aqui para o nosso acervo. Já a minha velhinha está aqui. Tem mais uma velhinha que está lá na minha bolsa de pesca. E é isso aí. Espero ter ajudado. Não tinha visto nada, assim, muito mais a fundo sobre as baterias da GoPro. Creio que outras pessoas fora do... Fora do... Do mundo da pesca, né? Meu canal é sobre pesca. Estão acessando esse vídeo também. Sejam bem-vindos no canal. De vez em quando tem alguma coisa de tecnologia, de importação e tudo mais. Beleza? Um abraço. Até a próxima.